7h39, em Cristilmo, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu um edital da Prefeitura que tinha como objetivo definir a nova gestora do Hospital Materno Infantil Santa Catarina. A decisão partiu do conselheiro relator do TCE, Gerson do Santo Sica. Ele acatou uma sugestão da Diretoria de Controle de Listações e Contratações. O motivo dessa suspensão foi a existência de fortes indícios de que o edital lançado pela Prefeitura de Criciúma apresentava cláusulas que prejudicavam o caráter competitivo. O município acabou sendo pego de surpresa e agora aguarda o TCE se manifestar novamente para relançar o edital. Por enquanto, não existe prazo. Um aditivo foi assinado com o Instituto Ideias, que está administrando de forma emergencial para permanecer até que todo o processo de escolha da nova administradora seja concluído.